Eu queria voltar pra música e me indicaram o trabalho de vocês. Voltar pra música, não. Não vai ter como não, Manu. Eu sou fã, né? Eu sou fã da Manu. Mas voltar pra música, gente, não volta não, tá bom? Vamos pro conceito? Vamos. Vamos pra parte do conceito. Essa parte que eu gosto, vamos pra parte do conceito. E que conceito você gostaria de adquirir pra sua volta à música? Como adquirir? Chegou pra Luísa esse aí, esse ano. Luísa, o que você quer fazer? Ah, eu quero a loira do rock. Como assim, Luísa? A loira do rock. Ah, Marina Senna. Marina Senna, o que você quer? Ah, eu não sei. Eu quero uma garota de minissaia. Temos também uma sala de reabilitação pra artistas desesperados. Eles basicamente se unem, choram e depois traçam uma linda carreira na publicidade. Bicha, ela falou Isa! Ela fez pra Isa, gente. A Isa fazendo publi pra PicPay. Meu Deus! A Isa fez publi da PicPay, da Tim, da Claro. A Isa só não fez publi do Jogo do Tigrinho. Porque não fizeram ainda a proposta. Porque se fizerem, a Isa faz o Jogo do Tigrinho também.